Oi minha gente, nós estamos aqui naquele projeto Cemento do Cosmo Eu não vou te passar uma mensagem, eu vou falar sobre o amor A luz que clareia seus corações Seres de luz deste orbe, neste momento, pelo qual passam Todos vocês devem vivê-lo consubstancialmente em sua integralidade Certo de que o objetivo maior é o despertar para a consciência do ser Do eu interior, onde resplandece o brilho do Criador Todos os seres, criaturas, enfim, tudo que existe do passado longínquo Da criação ao eterno infinito, é criação do amor imensurável do divino Nós somos, portanto, sementes e frutos dos desígnios divinos Os caminhos ao longo do viver são muitos Mas a estrada que conduz a verdadeira evolução É a essência divina que germina nos corações de cada irmão Preparem-se para desenvolverem a luz de vossas consciências Pois a luz reluz e encadeia os corações de todos Porque transmite, através de seus raios, o amor E este é o presente divino Busquem sempre o melhor Mas saibam que é o melhor que cada um tem dentro de si próprio E então devem expressá-lo em atitudes perseverantes para com seus irmãos Vejam, tudo e a todos pelo prisma do amor Que mesmo apresentando-se de formas irreconhecíveis Na sua pluralidade A luz origina-se de uma única fonte, o amor divino Viver em plenitude é viver arraigado nos ditames que a alma sussurra Neste sentido, que vocês saibam exaltar o silêncio do próprio espírito E não as conturbações diárias e efêmeras O amor é a luz que vivifica os corações Transbordantes de fé e esperança no Pai Criador Que a luz seja o seu guia Fique na paz daqueles que nos criou Namastê A gente agradece o povo de Órion E Joana de Ângeles por essa mensagem tão bonita Valeu Tchau, minha gente Tchau Legenda Adriana Zanotto